Que 2020 fique para trás! Bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse Falando nisso de hoje resolvendo abrir espaço para 2021 e espero que vocês tirem longas férias, estou pensando nisso também, espero que vocês se dediquem assim a deixar as telas para trás e gostaria de propor então como uma espécie de presente de Natal e Ano Novo, alguns livros que vocês poderiam assim usar para dar um control out del em vossa mente, abrindo-se para um outro universo de questões às vezes mais leves, às vezes mais pesadas, às vezes mais densas, às vezes menos densas. Eu acho que um bom psicanalista deve ser, como era Freud, como era Lacan, onívoro. Comer de tudo, com uma alimentação variada, com toques orientais e ocidentais, com o que está acontecendo mas também com os clássicos, fazer uma composição sobre o mundo é sempre assim uma atitude para férias que eu recomendo. Então eu queria fazer assim uma uma seleta de trabalhos, de livros que eu estou lendo, folheando e que me parecem assim recomendáveis. O primeiro deles chama-se Wabi Sabi, para artistas, designers, poetas e filósofos. Quem sabe o que é? Wabi Sabi. E uma antiga arte oriental japonesa de consertar objetos. E fazer com que aquele vaso que foi quebrado, que já era um vaso assim importante, de estimação, ele seja preenchido de uma forma muito específica, com uma massa de ouro, com uma massa colante, que torna esse objeto, depois de ir assim, consertado, melhor do que ele era antes. Mais interessante, né? Porque ele é um objeto que vai portar dentro de si a sua própria desagregação, a sua própria perda, a sua própria, vamos dizer assim, trajetória experiencial de maus encontros e, portanto, funciona como um testemunho, o colher da história, o colher da história de que a gente pode o que? Se recompor, que a gente pode se regenerar, que a gente pode, tem essa palavra aí, né? Da psicologia, passar por uma resiliência, voltar aquele tamanho que a gente tinha, que a gente pode se restaurar, que a gente pode, enfim, essa é a ideia de elaboração. E aqui a gente já tem muitos exemplos, né? Estéticos, filosóficos, poéticos dessa arte, né? Que está aí, e eu acho que a psicanálise faz parte do Wabi Sabe, né? Então, pra vocês aí, esta recomendação. Também recomendo o livro do meu amigo Mauro Mendes Dias, O Discurso da Estupidez. É um trabalho rápido, ágil, tentando fazer frente à estupidez que tomou conta do Brasil, né? O discurso dos rinocerontes, como ele, ao longo do texto, vai tematizando a partir da obra do Eugen Ionesco, né? Esse criador do teatro do absurdo, né? E de como se infiltra a violência discursiva, como se infiltra as vociverações, como a gente, enfim, vai ver perdendo a noção, né? Do que que é gritar, do que que é tratar o outro, né? A partir da estupidez, né? Recomendo a vocês o Wabi Sabe da Cobogó, Discurso da Estupidez da Iluminuras. Iluminuras do meu querido amigo Samuel, grande Samuel, um dos maiores editores, um dos maiores organizadores de edição aí no Brasil. Também nessa linha, pra quem saiu do Mauro, Brasil em Tempos Sombrios, né? Aqui uma compilação da editora Libertas, com várias pessoas pensando, né? Então aí mais a partir da política, da filosofia, da sociologia, e é uma compilação na qual eu contribuí com esse ensaio sobre o tosco brasileiro na filosofia e nas artes. É a minha homenagem ao Lavo de Carvalho e toda essa companhia que chegou ao poder, né? Então vamos entender como é que funciona esse tipo de pensamento, né? Também da Cobogó, também com uma participação minha, No Tremor do Mundo, né? Ensaio Sou a Luz da Pandemia. Esse aqui é mais um trabalho, assim, de entrevistas, né? Com pessoas muito interessantes, Nehemi Jaffe, Pedro Duarte, Guilherme Wisnik, Siddhartha Ribeiro, né? Orlando Calheiro. São inúmeras entrevistas, pontos de vista que vão variando, né? É muito agradável de ler, apesar do tema, bom, ser o tremor, né? Do mundo, esse engasgo democrático. Mudando um pouco a tensão e a textura, um livro muito simpático, de Carlos Domingos, Oportunidades Disfarçadas 2. Tem o 1 também. É um livro em torno de uma ideia muito interessante, que retoma um pouco a noção de resiliência. É a ideia de que obstáculos, maus encontros, histórias reais de pessoas que, a partir daquilo que teria sido o pior nas suas vidas, deram uma volta por cima, usaram aquilo como uma grande oportunidade. Eu não me esqueço do caso do Walmart, que era uma pequena lojinha... Walmart não, é Best Buy. quer uma pequena lojinha de eletrônicos, vem uma tempestade, arrasa com tudo, e o sujeito, em vez de chorar, põe pra vender os seus eletrônicos no pátio do estacionamento, torna-se uma coqueluche, e ele descobre que ele pode vender objetos eletrônicos que não estariam perfeitamente em ordem, num espaço mais amplo, e se torna um grande, uma grande cadeia, né? norte-americana. São casos desse tipo que são comentados aqui. Aliás, Carlos Domingos, que está estreando um canal no YouTube, com apoio massivo de Bully e nossa companhia aqui. Outro trabalho pra mudar aí o nosso ponto de vista é o trabalho da Lia Weiner Schuchman. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo. A branquitude e branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo, né? É um trabalho da editora Veneta. Muito bacana, é uma pesquisa, aluna nossa lá do Instituto, que entrevista pessoas brancas e começa a mostrar como a gente não se pergunta sobre a nossa branquitude, de como a branquitude é uma questão assim negada, pouco trabalhada, né? É um trabalho que eu acho que introduz muito bem esse assunto, esse tema entre nós. Na mesma linha, seja homem. Seja homem. A masculinidade desmascarada por JJ Bola, né? É também um conjunto de entrevistas sobre o que significa ser homem no nosso momento, né? Preface do Emicida, um trabalho muito interessante, né? Sobre as variações e as respostas, né? Que os homens estão dando a essa situação de transformação social na relação de gêneros. Voltando para a psicanálise, Henrique Porges nos traz aqui um trabalho muito lindo da Aller, né? Da Fernanda Zakarevski, né? Mostrando, reconstruindo esse esse apaixonamento do Lacan, né? Pelo texto da Marguerite Thurras, O Rato de Lohol von Stein, né? Que é um texto de teatro, é um romance que depois vira uma peça de teatro e que o Lacan, enfim, se apaixona por isso. a gente tem aqui uma reconstrução desse apaixonamento. Literatura mesmo para valer. Agora, dois casos aqui que eu considero obrigatórios. Julian Fuchs, A Ocupação, para quem não leu, né? Fechando o ano aí, um trabalho, como sempre, memorial, denso, falando de si e de todos nós ao mesmo tempo nessa palavra que é uma palavra-chave, né? em 2020, ocupar, né? Ocupar suas próprias casas, né? Como saímos dessa? Ainda na literatura, Mundos de uma noite só, Renata Belmonte. Já falei bem desse livro em lives por aí, da editora Faria e Silva, né? E é para quem quer entender o que é ser, o que é a feminilidade, o que são os desdobramentos críticos em torno da obrigação de ser, né? Renata já ganhou prêmios e agora está com esse texto muito bom, muito intimista, muito poético, muito transformador, né? Um pouco mais de psicanálise com a nossa coleção Educação e Psicanálise, né? O livro Paixão da Ignorância, né? A Escuta entre Psicanálise e Educação pela editora Contra Corrente da minha autoria e esse trabalho simpático organizado pelo Rinaldo Vultolini e Rose Gursky, queridos amigos, Retratos da Pesquisa em Psicanálise e Educação, né? Então, está zarpando a nossa coleção. Eu convido vocês a entrarem neste barco se ainda houver tempo e espaço, né? Aqui não pode ser possível que um psicanalista não leve na sua mala de férias um texto, pelo menos um sobre poesia, né? E aqui eu recomendo o trabalho do João Mostaço Poemas para morder a parede Todo mundo quer ser libertado é muito bom dizer que alguém é libertador que alguma coisa é libertadora e é muito bom que se diga de si eu quero me libertar mas aquele que diziam ser libertador morreu dentro do corpo aquela coisa que era libertadora enferrujou passou e foi esquecida liberta-se quem não espera nada só é livre quem é pouco no que vive esta poesia representa o que eu penso sobre essa matéria João Mostaço Poemas para morder a parede editora Sete Letras muito boa edição poemas para pôr a cabeça em dia para aquelas que preferem algo na mesma linha mas mais mais rápido vamos dizer assim Sinfonia Sonho do Diogo Liberano né? é uma um trabalho em diálogo estrutura de peça né? que dá pra pôr a gente vê né? no palco alguém tem que montar isso aqui Sinfonia Sonho faz parte da Uniro Política esse projeto que a gente já tem aí discutido e que vamos entregar no ano que vem para aquelas que tem muita insônia para aquelas que acham tudo isso aí café pequeno para aquelas que querem realmente falar com cachorros grandes liberdade e causalidade ação responsabilidade metafísica em Aristóteles do querido Alberto Alonso Munhoz né? editora discurso FAPESP e é um trabalho obrigatório para a gente entender o problema da liberdade e da causalidade no Aristóteles se a gente quer entender isso depois no Lacan se a gente quer entender isso depois no Dvorkin no Amartya cristiano os debates em direito contemporâneo na filosofia contemporânea né? quer dizer essa é a montagem do problema como é que agir é possível como é possível fazer um ato né? e como nesse ato está aí presente a vontade ou a liberdade e causalidade juntas senhoras e senhoras senhoriticas beijo abraço aperto de mão Cris Dunker agradece esse ano que passamos juntos o ano da graça de 2020 o ano que ficamos em nossas casas em que vimos a covid nos assediar que fizemos essa longa travessia essa longa meditação esse longo período de recolhimento onde a leitura pelo menos pra mim foi salva guardas foi salva vidas e espero que 2021 nos traga aí uma outra volta um outro giro no parafuso um outro lado da garrafa de Klein porque esse aqui já deu tá bração o ano que foi o ano que foi Obrigado.